E a gente chegou agora aqui na feira de Alacita Gente, é uma feira muito grande, né mãe? Enorme! Tem de tudo aqui Tem comida, tem brinquedo, tem roupa, tem livro Tem mais o que? Tem tudo! Tem vinho, sapato Essa feira é bem legal Isso acontece até o dia 24 de fevereiro Mas cara, é realmente muito grande Vou mostrar pra vocês Partiu? Feira de Alacita Bora! Olha aí Chocolate com morango Olha essa feira, gente Lotadaça Gente, a feira tá muito lotada Tá bem legal aqui Além das comidas, né? Dos produtos e tudo mais Tem vários jogos também Tem aquele totó, né? Fútbol Tem jogo de atirar Tem tipo a pescaria E tem muita coisa bacana Vou mostrar pra vocês Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! O que que é isso, pessoal? O que é isso, senhora? É o coração de labaca. Ok, graças. Gente, é coração de vaca. Churrasco com coração de vaca, olha isso. E a minha mãe quer comprar um, gente, pra experimentar. Coração de vaca com batata. Será que é bom? E, gente, minha mãe resolveu comprar o coração de vaca com batata. Coração de vaca. Com batata. Será que é bom isso? Haja coragem, gente. Haja coragem. Vai, experimenta aí e diz pra gente o que você acha. Não, dá uma mordidona. Vai, hein? Vai. É bom? É bom, coração de vaca, tá bom. Comível? Comível. Agora eu vou experimentar o coração de vaca. Dos malhos, o menor. Eu não gosto desse tipo de fígado, do coração. Mas tem batata. É tudo estranho, né? É diferente. Acho que tem que comer os dois juntos, porque a batata tá sem sal. Seca na batata. É. Ela jogou um molhinho de pimenta por cima aqui. Ela vai mexer com o tal, tá seco. Eu não gostei não, gente. Olha as comidas, pessoal. Olha as comidas, pessoal. O que é que é isso, gente? É isso. O que é isso? Como? Conejo. Conejo. Ah, conejo. Acho que é coelho, se eu não me engano. Vou pesquisar. Sim, gente. Sim, gente. Esse aqui é coelho, tá bom? Carne de coelho. O que é isso? Como se está osteado? Oh, está o que é? O que é isso? É o que é que eu sou muito marquinha. B2ma. B2ma. B2. B2. B2, aqui tá bom. B2, vamos lá. Pessoal, a gente vai comer isso aqui agora, olha, pátio mútuo com três carnes, tem macarrão, aí tem carne de porco, linguiça e frango, olha que interessante, e aí mãe, fecha do jantar boliviano? Um prato gigantesco, bem grandão, as carnes não estavam muito boas e estava muito gorduroso, eu achei, então não gostei muito não, gente, sobrou mais da metade do prato, deu até vergonha de sair de lá com o prato cheio ainda. Estou bebendo a piste. Estou bebendo treco ali, bebendo ou não gosto? É feito à base de milho roxo. Milho roxo isso existe? É, até aí aqui tem preto, roxo, né? Aparecida Panicé Pessoal, lá de São Gonçalo, da época da Aparecida Panicé, aqui ó, o tijolinho, olha, esse aqui é de verdade, é um tijolo mesmo, não é borrachinha não. Para quem gosta de boneca, olha só a foto de bonecas legais. Olha que fashion! Olha que fashion! Tem um cachorrinho, tá vendo? Um cachorrinho, aí tem um hambúrguer, frango, rosquinha, tudo com a frio, que maneiro. E olha quanto dinheiro, hein? Tudo dinheiro, hein? Aqui tem várias miniaturas, tá pessoal? Olha só as miniaturas. A gente vai pegar uma pressão, eu betweeniça, né? Olha só o galinho aqui, olha só o galinho aqui. Tem dinheiro também, é o galinho boliviano. Tem dinheiro também, é o galinho boliviano. E não consegui ver verdade. Olha só o galinho. Esse aqui, pessoal, que eu estou mostrando agora, é a feira de miniaturas, né? Ela tem a ver com a religião aqui da Bolívia, né? Uma das religiões aqui indígenas. E eles falam que se você fazer uma oferenda com essas miniaturas, é o que você está querendo dizer, que você está querendo alcançar para a sua vida. Então tem a miniatura de dinheiro. Se você ofereceu o dinheiro, a miniatura, que ali você quer alcançar muito dinheiro. A casa, os carros que eu vi ali. É para você alcançar isso, os bens materiais da sua vida. Aí você vê um monte de incenso também. Tem o negócio de um sapo, né? Você viu? Não sei muito bem como é que funciona, né? Tem o desenho de um sapo e as oferendas assim. É bem diferente, né? Mas é a cultura aqui da Bolívia, então a gente tem que respeitar, não é mesmo? E eu vou continuar mostrando a feira aqui para vocês, porque essa feira é muito louca e eu estou gostando muito. Cara, muito diferente do que eu imaginava, assim, sem brincadeira. Isso aqui parece a nota do país, mas é tipo o dourado, sabe? Tipo o ouro, né? Como se fosse o dinheiro em ouro, olha. Inxalá, muito ouro. Gente, e esse é o dinheiro em ouro. Esse aqui é o verdadeiro cofrinho, dá uma olhada. É o verdadeiro cofrinho, é uma bunda. Olha que legal isso, gente. Tudo fluorescente, tá vendo? Brilha no escuro. E aqui tem os bonecos, olha. Os de pelúcia, as das cofinagens. Bem legal. Gente, olha isso. Tem o Kratos. Tem na caça de papel, né? Round 6. O Coringa. Gente, que legal isso daqui, cara. Olha o robô também, né? Lembro daquele que, de madrugada, tirou a filha, trouxe esse negócio de ser mãe. É, tinha um robô quando era criança, ele começou a funcionar de madrugada. Aí a mãe... Vai, conta a história, mãe. O robô começou a fazer barulho de madrugada. Tava eu e o Rafael do Rio na sala pequenininha. Aí eu falei assim, que é isso, rapaz? Que bagulho é esse? Aí abriu a porta devagarzinho. Olha, era o robô. O robô tinha quatro pilhas. E eu, uma pilha, o robô conseguiu. Não, não, não. Ficou não. Duas, três pilhas. Ficou não com três pilhas? Ficou não funcionando? Ficou na quarta pilha. Tá funcionando. Tá possuído esse robô. Cruz credo. Vou ter que fazer um exorcismo. No robô, exatamente. Gente, eu tô impressionado com o tamanho dessa feira, cara. Tem muita coisa aqui. Muita coisa legal, muita coisa bonita, muita coisa diferente. Caraca, eu nunca imaginava que seria uma feira assim, cara. Nunca imaginaria isso. Bem bacana. Gente, olha o Charmander que bonitinho, cara. Tô apaixonado no Charmander. E tem o Pikachu também, olha. Pikachu? Gente, olha o que eu comprei, cara. O cofrinho do Bubassauro. Olha que lindo, cara. Olha que perfeito. Olha isso, gente. Muito lindo. Só quero saber como é que eu vou levar isso no avião sem quebrar. Mas, gente, o Bubassauro, cara. É o Bubassauro. É o Pokémon preferido, cara. É o Bubassauro. Gente, olha a estátua desse Bulldog aqui. Colocaram até o detalhe da baba dele aqui, olha, escorrendo. Muito engraçado, gente. Cara, tem muita estátua aqui. É o cofrinho também ali. Olha que coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês. Olha isso, que legal. Olha o gatinho magrosinho. Olha o gatinho. Muito bonito, gente. Olha as caveiras, pessoal. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje aqui na feira de Alacita. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito. Cara, a feira é muito grande. Muito maior do que eu imaginava. Tem cada coisa estranha, cada coisa diferente, cada coisa legal, bonita. Então, você gostou, mãe? Muito show, né? Muito diferente, muito bacana. Galera, isso é tudo por hoje. Deixa de curtir esse vídeo, tá? Dá aquele joinha. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso é muito importante pra mim. E fique ligado que em breve teremos mais vídeos aqui na Bolívia. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança,